Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo à edição primeira da Sociedade Aberta desta semana. Hoje a nossa atenção está voltada para o Dia Internacional da Mulher. Vamos junto com as organizações das mulheres, aqui em Cabo Verde, as organizações, lançar um olhar nestas organizações de autopromoção da mulher e também perceber o poder das mulheres na nossa sociedade. Por isso nós convidamos para estar aqui conosco Fátima Balbina, ela que é delegada do MCV em São Vicente e também conosco está Fátima Alves, ela é delegada da região norte da Morabi. Cumprimento primeiro a Fátima Balbina, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. E nós agradecemos por estar aqui conosco. E a mesma coisa também, boa tarde para a Fátima Alves. Boa tarde. E feliz Dia Internacional da Mulher para as duas. Muito obrigada. Muito obrigada. E ao longo deste programa vamos também ter a participação da líder da Ecofeminismo, ela que é a Joana Costa, que vai dar a sua opinião aqui neste programa. Lembrando que o Ecofeminismo é exatamente um movimento feminista que conecta a luta pela igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres com a defesa do meio ambiente e a sua preservação. Também ao longo deste programa vamos ter algumas opiniões de mulheres da Ilha do Fogo a partir do Mercado de São Filipe, que vão participar também neste programa. E você, se quiser participar, já sabe, é só ligar para 594-9714. 594-9714. Inscrever agora, poderá participar, dar a sua opinião neste programa. E nas nossas redes sociais, na página do Facebook da Sociedade Aberta, pode deixar os seus comentários e também as suas questões. Vamos começar por Fátima Balbina, para nos dizer, primeiro vamos olhar para a questão desta pandemia da Covid-19 junto do MCV. De que forma, quais são os efeitos que esta pandemia tem na vossa organização? Sim, a pandemia trouxe muitos problemas para as organizações no geral, mas a OMCV sofreu um pouco mais, porque como se sabe, uma organização que vive sem meios financeiros e com essa pandemia as pessoas procuravam e procuram até hoje a OMCV para resolução dos problemas. Nós, de portas fechadas em início, mais tarde, portas abertas, estamos a ter problemas e várias, porque estamos ainda sentindo e vamos sentindo, porque não estamos a conseguir responder as demandas que passam para a OMCV todos os dias. E a Morabi, que tipo de impacto que esta pandemia está a ter na organização? Boa tarde. Para mim, em primeiro lugar, cumprimentar o senhor jornalista, a minha colega Fátima Balbina, cumprimentar as cabo-verdianas, os cabo-verdianos. E não podíamos também deixar de, em primeiro lugar, felicitar a mulher cabo-verdiana pelo dia de hoje, mas também felicitá-la não só pelo dia, mas sobretudo pelas conquistas alcançadas. E lembrar-lhes que ainda temos muitos desafios pela frente. A Morabi, à semelhança das outras organizações sociais, também foi muito afetada pela Covid-19. Começaria por dizer que tivemos dificuldades em reajustar os projetos para que pudéssemos mobilizar recursos para dar essas respostas às demandas, que a minha colega até já mencionou. Portanto, recebemos uma pressão forte da sociedade e dos grupos-alvos e dos nossos grupos focais, mas tentamos mobilizar recursos no âmbito dos projetos para que pudéssemos dar essas respostas e continuamos ainda a fazer essa, digamos, engenharia financeira. Um dos aspectos que nós sentimos, de facto, teve a ver com o acesso aos financiamentos, portanto, a financiamentos disponíveis para que pudéssemos candidatar e ter fundos para fazer face a essas respostas. E, para além da cooperativa de poupança e crédito, que teve uma forte pressão dos clientes pedindo a moratória, e concedemos muitas moratórias e teve repercussão na liquidez da própria cooperativa. E são esses os aspectos mais essenciais que nos afetaram quanto à organização social. Eu gostaria de entender, pode ser primeiro a Fátima Balbina, depois também a Si, de como é que vocês tiveram que mudar, organizar a vossa forma de atuar junto das comunidades? Nós lançamos um projeto de emergência, onde nós reunimos rapidamente com os núcleos e, nessa emergência, definimos um programa, um programa, imediatamente lançámos apelos nacionais e internacionais. Isso foi graças também à comunicação social que esteve do nosso lado a divulgar esses problemas que nós tínhamos e os programas que nós tínhamos. Imediatamente nós conseguimos parceiros. Nós, infelizmente, não conseguimos parceiros locais nem na ilha nem no país. Conseguimos internacional, onde, imediato, nós fizemos um plano de contingência, respeitando também as normas da segurança. Felizmente, já estávamos um pouco prevenidos, porque em São Vicente, o delegado de Saúde, tinha convocado todas as ONGs e associações para um encontro de preparação anterior e, com esse encontro, nós começámos logo a planear, a pensar o que, se fosse o caso de que a pandemia chegasse em Cabo Verde, qual era a nossa intervenção. Nesse sentido, nós, infelizmente, nós conseguimos. Nós conseguimos. Nós tivemos que rever tudo. Como sabem, são muito mais despesas, porque álcool gel, plato de contingência, preparar todo o staff também que não tínhamos. Na organização não temos quadros, nós temos voluntários. E nessa matéria nós sentimos essa falta do voluntariado para nos ajudar, mas, mesmo assim, lá trabalhando todos os dias, conseguimos um plano e damos respostas satisfatórias. E nós não sentimos o efeito em demasia, dentro da organização, estou a dizer, em si, porque contámos com parceiros que já nos trabalhávamos há anos e que, imediatamente, estenderam as mãos. Mas nós sentimos a falta de, aqui, contrariamente a minha colega que disse que encontrou aqui projetos, nós não conseguimos. Não conseguimos nenhum projeto local nem nacional, nenhum projeto que pudesse-me ajudar. E sentimos essa falta. Pensamos que as ONGs são complementares no desenvolvimento de uma ilha ou de um país. Mas sentimos, recorremos, todas as portas eram trancadas. Não digo fechadas, mas trancadas. Mas lá conseguimos. Os efeitos foram, vocês tiveram também que a Morabi teve que reorganizar a forma de atuar e junto das comunidades também, internamente e junto das comunidades, de que forma? Com certeza. Primeiramente, a Morabi, desde o primeiro momento, elaborou um plano de matigação da Covid-19 e que consistia, basicamente, na componente de prevenção. Não só a nível interno, portanto, adaptar toda a instituição e os colaboradores para que pudéssemos prevenir a Covid-19 internamente, mas também junto dos nossos grupos focais. E, para além dessa parte da prevenção, preocupamos com a questão do impacto social e financeiro da Covid-19 nessas pessoas, nas famílias vulneráveis e nos grupos sociais que atendemos nos nossos programas. Assim sendo, tivemos algum apoio de algum parceiro, nomeadamente a Cooperação Luxamburguesa, que nos financiou a confecção de máscaras. Nós tivemos que montar três ateliês de confecção de máscaras, um ateliê em São Vicente, um ateliê em Santiago e outro no Sal, e conseguimos produzir cerca de 18.500 máscaras que foram distribuídas, máscaras comunitárias. Para além da parte da prevenção... E nessa confecção das máscaras, as pessoas que estavam a trabalhar, isso era uma forma de rendimento também ou não? Exatamente, exatamente. Esta parte também foi tira em conta, portanto, nós criámos esses ateliês e tivemos lá mulheres a produzir máscaras e mulheres que já eram costureiras, mas que aproveitámos para lhes dar essa oportunidade de também ter algum rendimento nessa produção de máscaras. como eu disse, tivemos a preocupação de não só preparar a instituição para prevenir internamente a Covid-19, também trabalhar a prevenção junto dos grupos focais, dos grupos vulneráveis e ter também uma forte atenção na questão que tem a ver com esse impacto financeiro junto das mulheres. Nós, em Santo Antão, por exemplo, tivemos uma parceria com a OIT e a OMCV também no Fogo, acho que teve a participar neste programa, em que foram beneficiárias cerca de 80 mulheres com um reforço financeiro no valor de 600 dólares para que pudessem retomar as suas atividades econômicas que foram afetadas pela Covid-19 e a nível de outros projetos que já vinham decorrendo também conseguimos fazer algum ajuste junto dos parceiros e conseguimos alocar verbas de outras rúbricas para esse apoio, quer na prevenção, quer na redução dos efeitos da Covid-19 a nível financeiro e a nível social dessas famílias. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse hoje que as mulheres são as mais afetadas com esta pandemia da Covid-19. Aqui em São Vicente, Fátima Balbina, sente isso, consegue sentir esta diferença, deste impacto junto mesmo das mulheres? As mulheres são empregadas domésticas, as mulheres que na maioria das vezes têm de cuidar dos filhos, a maioria das mulheres é que estão em frente do combate à pandemia, são enfermeiras, a maioria, enfermeira, ou seja, consegue sentir isso, têm pelo menos esta noção? Sim, é verdade que têm esta noção, porque como se sabe, muitas mulheres empregadas domésticas, outras que trabalhavam em bares, mulheres também que são ambulantes e na frente da enfermagem, como disse, nós sentimos que foi um quase que as mulheres sentiram-se fragilizadas, fragilizadas e estão até ainda, nós sentimos que muitas mulheres que eram empregadas domésticas ficaram desempregadas e mais, essas mulheres não tinham a previdência social, não tendo a previdência a previdência social ficaram sem rendimentos, sem rendimentos e nós já tínhamos um grupo alvo que nós trabalhávamos, nós fomos à procura dessas e outras que vieram à procura de nós, vimos que as mulheres sofreram e muito e continuam ainda a sofrer, mas eu vou dizer-lhe que houve muita gente, muitas organizações, o Estado e as câmaras, mas ainda continuamos com mulheres a sofrer e muito. Se eu disser que temos mulheres que não tinham em casa sequer um tostão, nenhum meio para sobrevivência, mas nenhum mesmo, eu estou a dizer, famílias que nós visitamos que não tinham nenhum meio, nem tendo água, luz, nem energia, luz, energia elétrica, como eu já disse, nem alimentos. Nós fizemos um plano que nós distribuímos cerca de mil e tal cestas básicas e distribuímos também um valor monetário, mas é insuficiente. O que é dar uma pessoa uma cesta básica e dizer que eu já ajudei? Dá para alguns dias, não? Dá para uns dias, insuficiente. E onde é que está o dinheiro para comprar outras coisas que precisava para a sua sobrevivência e que precisam? Continuamos com essas mulheres. Houve um número que as mulheres podiam telefonar, as mulheres podiam telefonar por um número para dizer que estavam em situações vulneráveis. Um número a nível nacional. Pessoas passavam semanas a tentar obter o resultado através deste número. Nós, na OMCV, íamos lá ajudar para ver se conseguíamos conseguir acesso ao número. Não era possível. E nós encaminhávamos essas mulheres para outras instituições, porque nós não temos capacidade de resposta. Seja para Morab, seja para a Câmara Municipal, para as outras organizações, houve uma resposta solidária extraordinária da parte dos cabo-verdianos, seja dentro do país ou da diáspora. Mas nós sentimos que as mulheres continuam ainda à frente e continuam ainda sofrendo essas consequências, consequências dessa pandemia. Estamos aqui hoje para conversar disso. Lá em casa elas certamente estão, umas estão a ouvir, nem todas têm essa capacidade porque não têm os meios para ouvir, mas estão a dizer, nós aqui estamos ainda a precisar da vossa ajuda. O que fazer? Eu acho que atribuir uma cesta básica a uma família e dizer que eu ajudei, não é ajuda nenhuma. É uma ajuda pontual. Temos que ver como fazer para chegar nessas mulheres que ainda sofrem. Estão a sofrer. Já começaram a pensar nisso, Fátima? Já, porque hoje nós... Vamos sofrer a Fátima também como fazer? Sim, mas nunca antes de partilhar a opinião da colega Fátima e dizer que há um aspecto que ficou evidente durante esta pandemia que tem a ver com a informalidade. Repare que as políticas públicas que foram definidas, muita gente não podia aceder a essas políticas decorrente da sua situação de informalidade. E nós verificamos que o grosso das pessoas que estão no comércio informal são mulheres e ficaram desprovidas dessa proteção social nesta fase. É um desafio enorme que nós temos de estar a refletir e que deverá merecer a atenção de todas. Mas fazer o quê? Eu gostaria que nós pegássemos nisso. Porque esta pandemia serve-nos para alguma coisa, para nós aprendermos... Aprendermos e tirar lições, com certeza, mas é uma das lições que eu estou aqui a mencionar. O senhor jornalista está a me perguntar o que é que podemos fazer. É simples. É ajudar as pessoas a fazer essa transição de informal para informal. Porque, repare, há uma cultura de informalidade muito grande. Tanto assim é que, repare, as pessoas, por exemplo, antes da pandemia, já havia essa questão da informalidade em Cabo Verde, muita gente não está no sistema de previdência social. Por exemplo, ora bem, não tem acesso à assistência medicamentosa, não tem acesso à assistência médica, não tem acesso a um conjunto de assistências e, no momento em que iniciou a pandemia, em que deixou de exercer a sua atividade econômica, ficou desprovida de qualquer rendimento e agravado pela falta de proteção social. Portanto, não podia receber nenhum apoio e, ainda por cima, não tinha nenhuma cobertura. E esta situação persiste e tende a agravar-se. Porque, repare, se ela está a exercer uma atividade econômica e tinha alguma reserva, algum fundo, por estas horas, já não tem. E, como disse a minha colega Fátima e Bem, persistem essas demandas de busca de apoio porque estão sem rendimento nenhum e, obviamente, não tendo nenhum rendimento, o que é que acontece com a pessoa e com a família? Não poderá custear as suas despesas básicas, a alimentação. E, como disse a Fátima e Bem, nós, enquanto organização social, podemos dar uma resposta pontual, com uma cesta básica, com o apoio, com os materiais de limpeza, de higienização, algum apoio, um fundo para desenvolver uma atividade, mas, mesmo a nível social e, do ponto de vista sanitário, não há condições para o exercício de muitas atividades que nós acreditamos, mesmo querendo, mesmo tendo apoio, não poderão exercer agora. Terão que reanalisar a situação e, talvez, exercer uma ou outra em substituição da atividade que exercia. Assim sendo, persistem muitas, mas muitas mesmo, vulnerabilidades que a Covid-19 veio pôr a não e que estamos cientes de que são desafios enormes que temos que enfrentar, mas estamos a falar de nós, a sociedade civil, do setor público, das empresas, das pessoas, de toda a gente, porque achamos que é uma saída as pessoas assumirem essa parte da proteção social que é fundamental. Vamos agora ter aqui a participação da Joana Costa, ela que é líder do movimento Ecofeminismo, aqui em São Vicente. A pandemia veio trazer novos desafios, não é? E testar a nossa resiliência, podemos dizer assim. Com a pandemia tivemos que suspender as atividades que tínhamos programado no terreno, passamos a fazer as conversas que estávamos habituados a fazer presencial a nível online, através da plataforma Zoom. A única atividade que tivemos que suspender foi o projeto Ordem e a Casa, que é um projeto que temos de implementar mesmo no terreno. Então, este projeto tivemos que deixar para o segundo plano. Mas podemos dizer que o saldo é positivo, porque as nossas conversas foram realizadas online, com o debate de diversos temas, relacionados com a violência baseada no género, principalmente. Assim, nós, para a comemoração da data de Internacional da Mulher, antecipamos a comemoração, tivemos a realização do Fórum Mulheres pela Equidade de Gênero, agenda feminista para empoderamento das mulheres em Cabo Verde. Realizamos a atividade com a representação da maioria das associações de todas as ilhas de Cabo Verde, e também da diáspora. Debatemos diversos temas relacionados com a saúde da mulher, com a educação, a violência baseada no gênero, e o empoderamento da mulher. Digamos que a data em si é muito importante a nível mundial, mas em Cabo Verde acho que tem um... é particular, é muito especial para as mulheres. Não porque temos de ter uma data... o dia da mulher deve ser todos os dias, mas chamar a atenção é uma data que nos leva a refletir sobre a condição feminina da mulher no nosso país e no mundo. Digamos que esta data, ligada às revoluções feministas no passado, hoje estamos a colher os frutos. Então é uma data muito importante. É o programa Sociedade Aberta, hoje aqui a lançar um olhar às organizações de autopromoção das mulheres, e falar um bocadinho também sobre o poder das mulheres aqui em Cabo Verde. Nós tivemos a oportunidade agora de acompanhar o movimento Ecofeminismo, onde é que lançou um olhar, falou do impacto, basicamente é a mesma coisa do que também está a ter, tanto na OMCV como na Morabi. Vamos voltar lá à questão das mulheres na linha da frente do combate à Covid-19, pensando nas empregadas domésticas, os riscos que correm. Tem que apanhar transporte público para ir trabalhar? Está em casa de outras pessoas? Isto... A OMCV chegou a fazer algum workshop, de preparar as empregadas domésticas? Está a pensar isso no âmbito das atividades que pretende fazer ao longo deste ano? Sim, fizemos. Fizemos logo no início da pandemia, um encontro com o psicólogo. Mas não foi suficiente, porque não conseguimos abrangir toda, muita gente. Claro, e isso foi a maior causa do desemprego. Porque muitas senhoras que tinham empregadas em casa, tiveram que despedi-las com medo que ela ia para casa, depois voltava novamente para a família. Isso levou muita gente, muitas empregadas a ficar despedidas por esse motivo. E nós, mesmo assim, apoiámos muitas com álcool gel e com máscaras, porque, como disse, nós, aqui em São Vicente, fomos os pioneiros na confecção de máscara comunitária. Nós iniciámos, iniciámos por uma brincadeira que acabou por tornar uma realidade e produzimos máscara aqui. Nós enviámos para Santo Antão, para Boa Vista, para o Sal, até para a praia. Nós enviámos porque produzimos uma quantidade de máscaras que nós sentimos que era, distribuímos para ajudar essa gente. Ajudámos muitas pessoas, principalmente as mais vulneráveis, com essas máscaras. E, mesmo assim, muitas perderam os seus empregos. E a minha colega disse que vamos trabalhar, vamos ver o que fazer, mas, nesse sentido, eu estou a pensar que há que haver uma obrigatoriedade. Existe já a lei, mas há que existe a obrigatoriedade de quem trabalha a descontar alguma coisa para uma situação dessa, porque nós temos muita gente pregada de barco. Acho que tem que ter uma cultura da previdência social. As pessoas têm que pensar isso. Tem que pensar isso. É para hoje e também para amanhã. Para hoje e para amanhã. Porque sempre, quando falamos com as pessoas, acho que vou descontar militares escuros no meu salário, é muito. Depois, quando aparece esta situação, estão agora a pedir que querem fazer alguma coisa ou querem dinheiro, não há, não há. Porque foi claramente, houve um erro ou um mau entendimento, no sentido das pessoas pensarem que toda a gente ia ter acesso aos 10 mil escuros por matito. Mas era só aquelas pessoas que tinham uma atividade formal, mas também que eram inscritas. E muita gente, principalmente empregadas domésticas e as vendedoras de ruas. Nós fizemos campanhas, andámos nas ruas a ver se encontrávamos as pessoas para ajudar nesse sentido. E até hoje as pessoas perderam todo o dinheirinho que tinha, como disse a minha colega Fátima. E agora aparece todos os dias na OMCV a pedir apoio para começar novamente, recomeçar as suas atividades económicas. Nós sentimos que as empregadas têm que se unir. Há que haver uma classe, unir essa classe. É uma associação. Uma associação para reivindicar os seus direitos. Porque também muita gente não foi assim muito honesta com elas. Foram para casa e sem nada. Mas o patrão não tem, Fátima Alves, o patrão também não tem alguma responsabilidade. Quando contrata tem que pagar e descontar também. Tem que pagar de modo que possa descontar para o INPS também. Obviamente que sim. A responsabilidade é partilhada. Tanto assim é que, reparo, que a entidade empregadora é que paga a outra parte. Portanto, os 16,5% parece-me que agora com o fundo de desemprego são 16,5% da entidade empregadora e 8,5% para o empregado. Relativamente à questão das empregadas domésticas, devemos aqui ter a consciência de que há uma relação meio complexa. E o que a minha colega Fátima disse em relação à obrigatoriedade, realmente é de se perguntar se eu estou obrigatoriamente abrangida pelo sistema de Previdência Social, da Segurança Social Cabo Verdeana, estou obrigatoriamente abrangida, então que obrigatoriedade é essa? Reparo que eu sou empregada doméstica e digo ao meu patrão, olha, eu não quero descontar porque este dinheiro me faz falta. são cerca de militar escudos, eu vou descontar e me deixo a falta para fazer outra coisa. E lá a entidade diz, ah, então pronto, se não queres, eu não desconto. Esta parte que não está bem, que como disse o seu jornalista e a minha colega, se estamos a falar de obrigatoriedade, deve haver mais rigor nessa questão do acesso à segurança social de todas as classes profissionais. E as empregadas domésticas não são diferentes. Mas a questão que se põe é que a Covid-19 parece-me a mim que veio afetar de forma diferenciada as empregadas. Isto estamos a falar da intimidade de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa idosa, que no começo da pandemia foi muito tida como uma pessoa de risco, de alto risco. Tem uma pessoa que vai lá a casa, ficou com muito medo, o que era normal na altura. A informação era ainda bem sapiente, ainda as pessoas, então preferiu dispensar. Então, essa classe de facto foi afetada de forma diferenciada. Diferente de uma outra profissão que a pessoa vai lá, acata todas as orientações da autoridade e das autoridades sanitárias e exerce a sua profissão. Mas as empregadas foram de facto afetadas de forma diferenciada. E essa questão de informalidade, de não quero estar no sistema, por que não? Hoje eu estou bem, eu não me adoeço, os meus filhos não se adoecem, não preciso do dia da manhã, eu se calhar vou trabalhar até morrer, não vou me reformar, não preciso. Essa cultura de informalidade, agravada por essa questão da ausência ou incipiente obrigatoriedade, formam uma, falta-me agora uma expressão. Portanto, são fatores que têm contribuído fortemente para esta situação de informalidade que temos estado a viver. Nós ouvimos e nós percebemos ao longo desta pandemia da Covid-19 que, por exemplo, vários setores foram atingidos. Nós temos a questão do turismo, mas nós pegamos em termos de género, parece que há uma insegurança laboral, mais afetar as mulheres. Mas porquê? Vamos agora falar aqui da questão da igualdade. Isto é por causa da forma como a nossa sociedade é educada, a mulher é que tem que tomar conta dos filhos, pelo menos. É isso? Repare que, como eu disse, de facto, as questões da Covid-19 afetou de forma diferenciada os dois sexos. Isso tem a ver, por exemplo, com o que o seu jornalista já disse, que é a sobrecarga de trabalho que a Covid-19 trouxe para as mulheres. Repare que as crianças deixaram de frequentar presencialmente as aulas. Hoje vão para as aulas, mas é só um tempo... Tem uma parte na aula, tem uma parte na escola e outra em casa. Mas há dias que não vão. Sim, sim. A pessoa idosa que, por exemplo, frequentava um lar ou um sítio de acolhimento, deixou de frequentar. E a sobrecarga de trabalho que a mulher já tinha, veio a agravar-se com a questão desse confinamento. Mesmo o confinamento, estando presente toda a família em casa durante várias horas de frente, antes da Covid-19, trouxe essa sobrecarga para a mulher. E, obviamente, que numa situação de um casal, dos genetores, é a mulher que tem essa... Que é socialmente ou culturalmente passado essa responsabilidade de... Hoje alguém deve faltar porque deve ficar com a criança. Obviamente que é a mulher que assume essa responsabilidade. Por razões óbvias. Quem é que cuida dos filhos em Cabo Verde? São as mulheres, na maior parte das vezes. E a situação da monoparentalidade. E as mulheres que não têm companheiro. Obrigatoriamente ficaram com as crianças sozinhas e tiveram que, de forma ou de outra, acertar em relação ao emprego. Ou deixar, ou reduzir a carga, o tempo, ou ganhar menos. Portanto, são vários fatores que contribuem, que tenham contribuído para que a Covid-19 afetasse mais as mulheres do que os homens. Já temos um primeiro telespectador em linha, Manuel da Conceição, de São Vicente. Lembrando que este programa também os telespectadores podem participar. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Jornalista Odeir. Boa tarde, Sr. Manuel. Boa tarde, Sras. Fátimas. Boa tarde. A Fátima Balbina e a outra Fátima, portanto, da Morada. É muito prazer que eu vos escutei. Sei que não é fácil, neste momento, a situação que estamos a viver. As mulheres também, assim como os homens, porque agora estamos em termos de variedade, igualdade do género, não é? Já não se pode falar do sexo fraco, do sexo forte, mas sim do sexo ou do género em geral, tanto do homem quanto da mulher, porque estamos agora em total pé de igualdade. Antes não havia essa situação, mas agora já há, porque as mulheres conquistaram por direito próprio o seu espaço e têm comprovado cada vez mais que podem fazer igual ou superior a qualquer homem. De maneira que sou do vosso lado. Antes de mais, queria dar-vos os parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, e já antecipadamente almejar que também o dia 27 seja repleto de felicidades para vocês, que é o Dia da Mulher Cavalhiana. Mas, falando do tema em si, já vi que não é fácil como as mulheres no momento estão a viver. Há aqueles que realmente são só mulheres sem seu marido, ou seja, também há situações que ultrapassam por muitas vezes a situação financeira, porque isto é feito de uma maneira homogénea em relação a vários itens que no momento não é possível desvendar ou falar. Mas, mesmo assim, eu só queria dizer-vos que estão a fazer um trabalho excelente, não só a nível da OMCV, com as promoções, a nível, portanto, também da morada com o financiamento e não só parceria, tem vários domínios e em várias vertentes, são umas mulheres corajosas, sem dar provas e, como tal, recebem-nos parabéns reforçados em termos do trabalho que vêm fazendo. Agora, eu queria fazer-vos uma pergunta concreta. Nesse termo de pandemia, eu sei que não é fácil a continuação das promoções, mas, mesmo assim, têm tentado fazer o máximo que podem. Eu gostaria que a OMCV continuasse a dar essas promoções para os jovens, que estão a sair da escola e que não têm emprego, precisamente, para poderem ter um sustento e algo com um diploma para poderem entrar no primeiro emprego. Em relação à morada, é a mesma coisa, é criar condições para financiamento aos jovens, mesmo que não tenham garantias, porque se não podem ter garantias, porque se os jovens não estão no início da vida, não podem dar nenhuma garantia. Portanto, eu agradecer e gostaria de ouvir-vos nessa situação das duas questões. Também, Sr. Manuel da Conceição, nós agradecemos a sua participação. Obrigado. Começamos por Fátima Balbina, então, dos desafios que ele lançou aqui. Sim, agradecimentos ao Sr. Manuel da Conceição, dizer que sim, que a OMCV vai dando o que pode e, por isso, aposta sempre nas formações e também nas capacitações. Assim, essas mulheres poderão ter competências que lhes permitem integrar no mercado de trabalho, seja através do Outrem ou por conta própria. Nós temos feito o máximo que pudermos. Mesmo durante esse ano de confinamento, ou seja, o ano de pandemia, nós continuamos a dar as nossas formações, diminuímos a quantidade de formados nas salas, mas continuamos e estamos a cumprir na medida do possível com elas. Mas não conseguimos abrangir todas e as mais vulneráveis, as que têm mais dificuldades, não conseguem chegar ao OMCV para fazer uma formação, porque muitas vezes estão nas localidades muito afastadas, onde não conseguem custear o transporte para vir todos os dias ao OMCV, por isso ainda elas continuam, eles e elas, porque nós trabalhamos homens e mulheres, continuam com algumas dificuldades. Mas lá onde pudermos, vamos respondendo na medida do possível. Nós agradecemos o seu contato e a sua disponibilidade também a ajudar lá onde for preciso. Vamos ouvir a Fátima Alves também. Igualmente, agradecer o Sr. Manuel Conceição pelas suas palavras, encorajadoras de carinho e muito amáveis, e dizer-lhe que a Morabi tem se esforçado muito enquanto organização para dar a resposta a nível da formação profissional, tanto assim que a Morabi criou, transformou o seu programa de formação num centro de formação profissional e promoção empresarial construído de raiz e que realiza ações de formação profissionalizantes até o nível 3 e com base no regime jurídico da formação profissional e que são cursos que são validados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. A Morabi, no âmbito da estratégia deste centro, propôs privilegiar formações que visavam dar respostas ao setor de turismo e outros setores, porque na altura muitos empreendimentos turísticos estavam previstos e, infelizmente, a própria crise económica internacional inviabilizou esses empreendimentos. Muitos ficaram apenas no papel. Persistimos com as ações, contudo, devemos aqui dizer que também há desafios, porque, como a minha colega disse, o financiamento da formação profissional é um problema em Cabo porque há uma cultura de sobrevalorização do ensino superior em detrimento da formação profissional, assim sendo, as pessoas têm muito mais disponibilidade para mobilizarem recursos para participarem nos cursos, nas licenciaturas do que nas formações profissionais. É um problema que temos, temos que mobilizar recursos para isso. Queria também dizer-lhe que, relativamente aos financiamentos das linhas de crédito que a Morabi disponibiliza neste momento, que são várias linhas, quer para várias atividades económicas, nomeadamente o comércio, a agricultura, pecuária, habitação, melhoria habitacional e consumo. São linhas de crédito que visam dar as respostas às demandas sociais. Mas, falou da garantia e devemos aqui dizer-lhe que a Morabi, não sei se eu devo usar a palavra infelizmente, mas a lei de microfinanças aprovada e que entrou em vigor em 2019, fez com que a Morabi, por força da lei, tivesse que se regar os seus programas e separar o programa de microfinanças para transformar numa cooperativa de poupança e crédito e com a supervisão do Banco Central. Equivalendo dizer que a Morabi deixou de ser esta organização, esta instituição social de microfinanças, passou a ser uma instituição autónoma, administrativa e financeiramente, que deve reger pela lei de microfinanças. Infelizmente, a lei não nos permite conceder microcréditos sem garantia. Assim sendo, vamos definindo estratégias de ultrapassar essas dificuldades das pessoas, mas sendo um sistema de microcrédito que tem como base uma lei, deve obrigatoriamente seguir tudo o que a lei nos pede. Assim sendo, não podemos dispensar a garantia nem para jovens, nem para ninguém. Agora, trabalhamos em parceria com outros programas e outras instituições para que possamos ultrapassar estas questões de dificuldades dos jovens em ter acesso às garantias. E agora vamos até a cidade de São Filipe ouvir também algumas mulheres. Na epidemia, nós passamos com dificuldade, com medo de pegar aquele vírus. Então, tem alguém que fica descirando a casa. Minha vida virou outro e era o que me vendeu antes da epidemia, não pode vender algo. E qual é a mensagem que a gente te deixou para todo mundo nesse dia 8 de março? 8 de março é um dia de todo mundo, mas especial para a amiga que fazia ano. Então, a gente deseja de todo mundo de força, de coragem, para ser uma mulher de força, amada a mim, lutadeira e carinhosa, amiga de toda pessoa. De que forma a Covid-19 teve feito na vida familiar? Foi bastante complicado, aliás, ainda de ser bastante complicado, sobretudo quando não tem filhos, não é? É difícil conseguir fazer que eles estão entre trabalhar e cuidar de crianças em casa, dar mais atenção, criar outros tipos de ocupação para a criança. Então, acho que o problema maior da Covid-19, enquanto mulher, enquanto mãe, é com relação aos filhos. Já estava para a escola há muito menos tempo, não é? Eles têm que ficar na casa, ou têm que limitar a convivência com outras crianças. E, então, pronto, eles acabam por apegar mais à tecnologia, o que muitas vezes não é muito bom, não é? A tecnologia é importante, sim, mas com alguma limitação. Mas o que é que tem que reparar é que, de vez em quando, não tem mesmo que recorrer a isso, que é para não poder dar resposta a tudo. A minha coisa que não está gostando de falar muito de eles é que hoje é forte. E tudo o que é que não crê, não está conseguindo. Acho que esse é o primeiro passo, que é para não poder realmente superar algumas barreiras que podem aparecer. Porque barreiras sempre tem. Então, acredito que ele tem que existir também para homens. Agora, a partir do momento que não está ciente e que não sabe que não está podendo ultrapassar, não está alcançando os objetivos. A Covid-19, se não sabe, ele altera o mundo inteiro, não só e só na minha família. Mas na minha família, ele teve um efeito, digamos, não muito negativo, mas também não muito positivo. E teve que ficar na casa, através da internet, acompanha com jogos bíblicos, fazia algumas coisas. E de qualquer forma, um pouco de flá, mas do começo acompanha aquele, como pode explicar, aquela intimidade profunda para a morte. Todo dia não estava de trabalho, um bem de trabalho, tinha a fazeres na casa para fazer. Nunca tinha aquele tempo mesmo. Então, desejo um feliz dia das mulheres e flamujeres, para que não fique a pé, não une e não tente mudar a sociedade que não tem hoje. É o programa Sociedade Aberta, hoje aqui a lançar um olhar nas organizações de autopromoção das mulheres e falar também um bocadinho do poder das mulheres. Fátima Balbina, pergunto-lhe, as mulheres têm assim tanto poder? Sim, as mulheres têm muito poder. Como é que define o poder das mulheres? Eu posso dizer que o poder da mulher depende dela mesma. Se ela quer uma coisa, tem força para conseguir essa coisa, vai conseguir, de certeza. Eu pergunto isso porque eu me lembro da senhora que nós ouvimos no mercado de São Filipe, da outra que nós ouvimos também nas ruas de São Filipe e esta agora dentro. Acabou de dizer. Portanto, a mulher é um ser por excelência forte e que consegue tudo o que quer, dependendo da sua crença, da sua vontade mesmo de fazer isso. E porque a mulher, por excelência, é uma empreendedora. Veja que a mulher é mãe, a irmã é a tia, a esposa, a namorada e sempre consegue o que quer. Mas a mulher precisa ainda mais ser mais forte, educando os seus companheiros, namorados ou os maridos, para essa igualdade. Mas isso não entra, por exemplo, o papel da família, dos pais, nem a educação também. É a mulher que é responsável também por isso. A mulher tem que ter essa responsabilidade. Se ela é forte, tudo consegue. Há de conseguir mudar um pouco essa sociedade, no sentido de levar o homem a saber, a entender que homem e mulher devem estar no pé de igualdade. Começando com os filhos, lá em casa. A não fazer discriminação entre o trabalho de menina e o trabalho de rapaz. Lá na escola, a mulher é professora, a mulher é enfermeira. A mulher é uma força, uma força na sociedade. Se a mulher quisesse, ela mudaria o mundo. Mas ela precisa acreditar nela mesma e também precisa de união entre elas. Se houver essa união entre as mulheres e se ela acreditar na força e no poder que ela tem dentro, é possível fazer muito mais. Mas, como disse as senhoras aqui, nós aqui e as outras que estão lá em casa. Ou seja, mas pensar na questão da igualdade. Pensar na questão da igualdade. É isso que eu estou a dizer. Porque não interessa como... Hoje nós fizemos uma roda de conversa, falámos muito e a tendência é que parece que a mulher quer passar a frente e fazer tudo sozinha. Não, não será isso. A igualdade, a mulher tem que estar lado a lado com o homem. O homem também tem que vir estudar os fenómenos dentro da sociedade, mas na questão de família, enquadrado na questão de família, como disseste, e bem. Porque não interessa que a mulher fique lá em cima e o homem desaparece. Não é isso? A igualdade. Lado a lado. E se não tomarmos muita atenção, é por isso que surgiu a lei da paridade para vir pôr cobre um pouco a essa questão. Porque se não tomar cuidado, a mulher quer continuar a frente, continuar a frente, continuar a frente e onde é que fica o homem? Nós queremos aqui a igualdade, a igualdade então, o homem tem que estar ali lado a lado. Vamos ver os problemas familiares lado a lado. Problemas na sociedade, problemas no trabalho, divisão de tarefas em casa, é lado a lado. Só assim haverá realmente igualdade. Porque estamos muito a falar de igualdade, mas a igualdade ainda não está plena. Fátima Alves também. Obviamente que não. Sobre o que diz as mulheres e também sobre essa questão do poder da mulher. Eu acho que a mulher nasce com o poder. Isto parece coisa de seus gêneros, não sei. Mas porque o que a minha colega disse, eu reforço, a mulher tem uma sensibilidade própria, natural, tem um foco nos seus objetivos, é tenaz, é determinada, assume o seu papel com total dedicação. E a mulher, antes desse conceito de igualdade de gênero, a mulher já lutava por essa igualdade. E repare que travou a sua luta começando na própria família. A mulher tem um grande poder na família. Nós todos aqui sabemos que a mulher praticamente é que cuida da família, é responsabilizada pela família. Repare que a sociedade diz assim, o João é mal educado. O que é que a sociedade diz? A culpa é da mãe. Raro se ouve falar que a culpa é do pai. O pai pode estar totalmente ausente, mas é sempre a mãe que tem culpa. Porquê? Porque a sociedade também reforçou esse poder dela em, digamos, determinar que modelo de filho tem na educação, é que orienta tudo isto. Mas, não obstante ter todo esse poder, na esfera familiar e nas outras férias, de mostrar, mesmo a nível das profissões, já se disse aqui que eu até vi algo a dizer que nessa pandemia, cerca de 85% dos enfermeiros eram, aliás, foram as enfermeiras que participaram, que estavam na linha de frente. Eu fico só por aqui. Porque se eu for avançar com mais dados, seguramente que vamos concluir qual foi o papel da mulher nesse combate. Mas o que se está em causa em relação à igualdade é que, quando se chega à partilha do poder político e de outros poderes em que ela possa ter alguma visibilidade, aí algo lhe trava. Estamos a falar de questões socioculturais. E é essa parte que não está bem. E nós não devemos ter nem vergonha nem complexo de assumir que somos frutos dessa construção cultural e que elas sentem desigualdades. E porque as desigualdades se transformam em injustiça social, repare que, se conseguimos demonstrar toda essa capacidade, todo esse poder em várias outras esferas, quando chegamos, por exemplo, nessas esferas de estar com visibilidade, de estar a tomar decisões, de definir políticas acertadas para o desenvolvimento do Cabo Verde... Mas, nisso, quando está a olhar para fora, mas nós temos que começar a ver lá dentro. Dentro de casa. Dentro de casa. Família. Família. A educação é que precisa, então, ser mudada. Com certeza, já se começou, porque já se falou da educação formal, que é a introdução da igualdade de género enquanto matéria curricular. Já se falou. Desde o pré, básico, secundário, por aí vai. E também a educação informal, porque, repare, uma pessoa que já não está a frequentar a escola também precisa perceber isso. E, como disse a minha colega Irem, o homem e a mulher precisam juntos perceber isso. Que a igualdade traz-se apenas vantagens. E a igualdade é um princípio que está consagrado na nossa Constituição. Repare, como qualquer outro princípio de cidadania, a mulher precisa de espaço para exercer a sua cidadania e é só isso. E se, enquanto cidadão, exerce a sua cidadania, o homem, enquanto cidadão, exerce a sua cidadania, estamos prontos. Não precisamos nem de estar aqui a falar muito de igualdade. Repare bem que a mulher precisa exercer a sua cidadania de forma mais plena porque precisa ter acesso aos seus direitos, a mais direitos. Direito a estar nos cargos de decisão, a definir políticas pelo país, estar nos cargos de participar com toda a competência, com toda a dedicação, com tudo o que faz nas outras esferas. Voltamos já. Temos um telespectador em linha. Marcon, da Xandia Lecrim, aqui em São Vicente. Boa tarde. Boa tarde. Nós gostaríamos de ouvir os seus comentários e também se tiver questões para as convidadas. Sim, sim. Primeiro de tudo, eu queria dar os parabéns às Fátimas que estão ali na televisão hoje. Obrigada. Dando a cada um delas o rosto, não é? Eles estão ali representando as mulheres de Cabo Verde. Então, portanto, dar parabéns pelo trabalho delas que elas têm feito durante a vida delas em causa das mulheres e eu creio também em causa da sociedade. E parabenizar todas as mulheres de Cabo Verde e do mundo porque eu reconheço o esforço, a capacidade em que as mulheres têm para lidar com problemas do dia a dia, com famílias, com profissionais, como esposa, como mãe, como tudo, não é? Do que eles têm feito. Eu queria entrar num ponto de perguntar ali às nossas convidadas que odeio ter ali no estúdio. Será que as mulheres estão preparadas para o dia a dia? E quando nós começamos a falar, desde há muito tempo que o governo e a sociedade têm se falado na igualdade do género, na lei da paridade, eu queria dizer o seguinte. O país, eu creio que o país está-se fazendo um trabalho, sim, mas o país deveria ser preparado melhor em termos da educação. Porque antes de falarmos da igualdade, teremos que falar dos nossos direitos e deveres. E as mulheres da nossa sociedade têm os seus deveres, têm os seus direitos. E isso tem muito a ver com a educação, que eu creio que o governo e a sociedade toda, nessa questão da igualdade, falando hoje sobre a vida, sobre as mulheres aqui em Cabo Verde, então eu creio que há muita coisa que deveria ter sido feita, mas com base, primeiramente, numa educação. A sociedade não está preparada para toda esta mudança de mentalidade. Eu acho que a sociedade deveria ser preparada a nível da educação, educação familiar, educação na escola, educação profissional, educação com compromissos que nós temos ou que as mulheres têm na sociedade, não é? Então, eu já sei que se fizesse falar um pouco sobre isso, ali, agora pouco, mas já estava inscrito para falar sobre isso, era difícil para voltar para outro tema. Portanto, eu queria continuar neste assunto, dar o meu reporte. Sim, sim. E nós agradecemos também a sua participação em trazer este assunto. Eu gostaria de ouvir aqui que as Donas Fátimas têm... Vamos ouvir agora. Sobre isso. Nós agradecemos. Portanto, Macron... Está fazendo um bom trabalho. Está bom, muito obrigado. Se você gosta, as mulheres. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Fátima Balbina, então, primeira, para fazer um comentário do que diz aqui o Macron e ele... Marcon, e ele fala aqui sobre a questão da educação. Sim, é como eu já tinha referido ao senhor Marcon. 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 É um marco grande. Marcon. Pois, a questão da igualdade de género é uma questão que está a vir já desde 2011, em que se trabalhou, ou seja, desde a independência de Cabo Verde. Mas toda aquela mudança leva o seu tempo. Há que se preparar devagarinho até chegar lá. Falar da educação, a educação, o professor deve estar preparado para falar disso, mas também começar lá em casa, como disse o senhor jornalista, e bem, a questão de família, começar lá na família, em assunção de responsabilidade, porque se o filho começar lá em casa, a ver os pais dividindo as tarefas, ou então a família que estará dentro de casa, independente se é irmãos, se é tios, se é primos, dividindo as tarefas lá em casa, com respeito mútuo, também vai para a escola, vai continuar a ver nos jardins de infância, quando estender à escola, vê isso e participa também, as coisas vão mudando aos poucos. É claro que não há preparação, tem que se começar, tem que se começar a trabalhar essa lei, começaram há muito tempo, já houve muitos avanços, os avanços estão a olho visto, mas é preciso fazer ainda muito mais e isso vai depender de toda a sociedade, de todos os membros da sociedade, desde lá da família, chegando para as escolas, para as instituições, afins e também chegando ao CUPRA, que é o Estado que tem direito de defender os direitos de cada um, a igualdade, direito à igualdade, o direito está consagrado na lei e por isso eu acredito que aos poucos vamos chegar lá. A mulher sente essa desigualdade porque ela vai trabalhar fora de casa, regressa para casa, tem todo o trabalho lá à espera dela, os filhos para dar de comer, para preparar, toda a casa para limpar, a roupa para passar e lavar, a comida para fazer e o homem está lá, nem sempre participa porque, como disse, que é cultural, eu até acredito que seja em parte, mas é que não há essa vontade dos homens, não há essa vontade de começar a ajudar a mulher lá em casa, dava até mais prazer num relacionamento. Vamos ouvir também, Fatima, sobre isso, porque o nosso tempo também está a ficar escasso, ainda queremos, temos mais uma questão que queremos lançar para o fim, faltam uns quatro minutos, um minuto só para falar sobre este aspecto aqui da necessidade de educação, como disse o Marcon. Ok, é difícil de gerir esse tempo, para dizer ao senhor Marcon, agradecer-lhe também pelas palavras e pela sua participação, dizer-lhe que a igualdade de gênero é uma luta porque toda luta tem uma história e ocorre num determinado tempo. Falou a minha colega que há quatro décadas, desde a nossa independência, que a mulher cabo-verdeana está a tentar sair para essa esfera pública e há ferramentas para lhe ajudar, nomeadamente, há um plano nacional de igualdade de gênero, já foram elaborados, parece-me, sucessivos planos, dois planos ou três, planos que estão a vigorar e que são ferramentas para contribuir para a promoção de uma efetiva igualdade de gênero em Cabo Verde. É um processo e a educação, com certeza, é uma grande forma de acelerar esse processo, é facto. Mas, como eu já falei, como toda a história ocorre num determinado tempo, é um processo, está a decorrer. Mas devemos todos ver a igualdade de gênero numa perspectiva de justiça social e de direitos humanos. Quando falamos do acesso aos direitos, a mulher deve também ter o direito de muitas coisas, direitos que estão na Carta de Direitos Humanos, que Cabo Verde ratificou enquanto país, e é disso que estamos a falar. É porque as desigualdades de gênero trazem uma enorme injustiça social. Deixo-lhe essa reflexão e para perceber melhor qual é a razão da nossa luta. Ainda, afinal, temos mais uma telespetadora em linha, agora é Filomena Rodrigues, de Madeira em São Vicente, boa tarde, quase boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, sim. Era para me dar parabéns para aqueles convidados que estão lá. Era para me dar parabéns para aqueles convidados que estão lá. Sim, tu vê. Parabéns para todos os mulheres. O mundo inteiro. Só que eu já me... Eu não me senti o Anger, eu me senti metade. Eu me senti metade do Anger, eu me imputado um perno, não é? Então, eu me neguei a dizer, o imputado, desde que o imputado, eu vou dizer, se é bom, pode-se toda a minha alegria acabar. Na minha casa já quer ter aquele amor, não quer saber se é problema financeiro, não foi uma mãe solteira, não trabalhar, não criar um espírito. Só que quando eu tinha a minha perna, minha casa tinha felicidade. Depois que eu imputar, depois que eu imputar a perna, minha casa perdeu todo amor, toda a alegria que tinha. E depois tem uma situação ali com o Cris, com o Cris para lá, a Ana Ana, a gente vai dizer, é Fátima, a Ana Fátima. Sim, sim, temos duas Fátimas. Um Cris, se eu não pudesse falar, não é ele? Sim, sim. Porto e claro. Depois, então, depois do programa, ela vai ficar... Sim, sim, já temos o seu contato, a produção, depois no final ela entra, tá bom? Um assunto particular. Tá bom, vai ligar com certeza. E agora eu vou querer ouvir, pronto, uma palavra... Ah, senhora Dair, parabéns para o programa e parabéns para o país que está lá. Tá bem, muito obrigado e nós agradecemos a participação. Não me deram. Nada, sim, senhora. Tá. Sim, não. Portanto, é. Filomena Rodrigues, ela participou aqui. Eu gostaria de algumas palavras para ela, porque ela disse coisas aqui que podem mexer com a sensibilidade de algumas pessoas, né? Obrigada, senhora Filomena. Nós estamos um pouco sensibilizados realmente que você é situação, mas você está vivo, você tem que ter saúde, você tem que encarar a vida de forma diferente, com alegria na mesma, porque você podia, se você, se extrava você que ele, emputar aquela perna, porque era para você poder continuar a viver. Nós te desejo a você boa recuperação e um destes dias nós vamos visitar você, para levar você um bocadinho de alegria, para não conversar um bocadinho, você que pode ficar triste. E nós te agradeceres você a participação de esse programa e obrigada para as felicitações, nós te dizer a você que nem para você ficar triste, a alegria tem que voltar naquela casa, de alguma forma. E vamos ouvir agora a Fátima Alves também, em breves palavras. É, para dizer a dona Filomena que nós mandá-lhe um beijinho, desejá-lhe um feliz dia da mulher embora, se dia todo dia, e que não registar a sua preocupação em relação a sua saúde, em relação a sua situação familiar que muda, mas claro que no programa de televisão nunca te podia falar mais você e com certeza que nós também falamos mais você para não poder perceber melhor a sua situação, com certeza que nós, enquanto organização social, tudo aquilo que não puder, que não tem seu limitação também, não está sempre disponível para apoiar você, principalmente porque é assim, a situação que você, daquele, agora de saúde está vivendo. Mais um beijo, um beijinho grande para você e um bom resto de tarde. Já estamos quase a terminar, mas tem este aspecto, o aumento da violência contra as mulheres. Temos alguns dados que podem ser, é um alerta gravíssimo, por exemplo, a ONU Mulheres indica, por exemplo, que na Nigéria, na África do Sul, há violações sexuais que registaram uma forte alta neste período que nós estamos a viver esta pandemia. Também a ONU Mulheres divulgou que há denúncias de ligações para autoridades sobre violência doméstica. Temos casos concretos, por exemplo, 30% no Chipre, 33% em Singapura, 30% na França, 25% na Argentina. Por exemplo, países que, em princípio, as pessoas têm essa ideia, que são mais desenvolvidos, a mentalidade, em princípio, poderá ser mais aberta. Ainda nós não temos dados concretos aqui de Cabo Verde, temos um ou outro elemento a dizer, é mais de perceção. Eu gostaria, para terminar mesmo, primeiro, Fátima Alves, para falar sobre essa questão da violência doméstica, a questão da VBG, que ainda tem a insistir na nossa sociedade. Recentemente nós tivemos um caso de feminicídio que aconteceu na Ilha do Fogo. Primeiro, os seus comentários, depois, só para concluir. Pois é verdade. Não obstante, não ter havido nenhum estudo que nos permita, digamos, concluir em que medida a violência baseada no género aumentou durante a pandemia, mas o ICIEG parece-me que, a nível dos gabinetes de apoio à vítima, registrou alguns dados, teria tido acesso a qualquer coisa que nos diz que cerca de, houve um aumento, por exemplo, entre os meses de abril e maio de 2020, em cerca de 8%, aumento comparado com o ano de 2019. Foi no momento que nós estávamos a ver o estado de emergência. No momento do confinamento. E, para além desses dados que nos permite ter essa noção, a nossa percepção, nas nossas ações, na conversa com as pessoas, e também é fácil de surpreender que o confinamento, agravado com um conjunto de outros fatores, nomeadamente a exiguidade por vezes do espaço, a ausência dos recursos, também facilitam ou facilitaram esse aumento da violência baseada no género durante a pandemia. E o ICIEG lançou uma campanha, que é Bucasse da Boçó, com um código que as mulheres pudessem, as vítimas pudessem comunicar para que pudessem ter apoio e não continuarem a... Rapidamente também, Fátima Palbina. Sim, na sequência, nós dizemos que a violência aumentou, até que nós sentimos que as pessoas estavam muito próximas umas das outras, não havia saída de casa para trabalho nenhum, havia também dificuldades financeiras também, e não só, no mesmo espaço, com espaços muito pequenininhos, com toda a família lá dentro, e levou realmente a casos de violência que muita gente procurou o MCV, homens e mulheres, a denunciar esses casos e a dizerem que não tinha nada para levar para casa, o homem tinha dizia-me assim, eu estou com medo de chegar em casa porque não consegui um dia de trabalho, não tenho nada para levar para casa e a mulher infelizmente a situação... Quando eu chegar lá, entrando em casa, ela vai reparar na minha mão sem nada e começamos a discutir. Também, gente, eu agradeço, infelizmente, em televisão o tempo é curto, não dá para mais, nós agradecemos as duas por estarem aqui conosco, Feliz Dia das Mulheres e que o Dia das Mulheres, por onde nós todos sabemos, tem que ser ao longo do ano, em todos os dias, como também o Dia dos Homens, para nós termos uma sociedade igualitária. E hoje, neste programa Sociedade Aberta, nós lançamos um olhar nas organizações de alta promoção das mulheres, falar aqui do poder das mulheres. Voltaremos a estar juntos na próxima quinta-feira, às seis da tarde, vamos estar aqui a falar das redes sociais, a implicação que as redes sociais estão a ter nas nossas vidas, principalmente neste momento que nós estamos a viver. Pode sugerir temas enviando e-mail para sociedade.aberta.rts.tv. Fique bem e até quinta. Fique bem e até a próxima.